Eu peguei cara com bem mais de 20, só que, tipo, depois, aqui, a gente dói muito. Então, tipo, o que vocês vão, goleiro, ai, que é... Tem muito... Normalmente, cara que tem pau muito grande não gosta. Porque mulher nenhuma aguenta, então ele nunca consegue colocar pau inteiro. E o que acontece? O pau, as partes mais sensíveis são a cabeça e a parte da base. Sim. Normalmente tem muito cara que... Não vai chegar. Por isso que eles preferem fazer anal. Na verdade, eu acho que é mais a cabeça. Que não tem. Porque ele coloca tudo, ai ele sente lá no fundo, a cabeça encostando. E, normalmente, não sei se você já reparou, o cara que tem pau muito grande parece que sente prazer na nossa dor. Quando a gente tá demonstrando que tá sentindo dor, aí eles tão gostando. Sim. Mas aí é meio estranho. Porque é o que eles dão, é o... Mas o que isso? A percepção de prazer que eles têm. Eles não conhecem muito diferente, eles não sabem como uma mulher não tá sentindo dor. Na verdade, ele acha que é uma dor gostosa pra ele, né? Que você tá ali.